Estamos recebendo visitas ilustres do Brasil, Paulinha, amiga e Ruben! Argentina é o mais bonito do Brasil! Vai aparecer no meu slogan! Para onde que vamos? Disney! Muito animado! Está muito ruim! Para onde nós vamos? Disney! Ele acabou de ter o ADR aqui, entendeu? Você espera 13 anos para sair no blog dela, o dia que te fala na tua cara que você é uma merda! Ele sai com essa cara de bunda! Pois é, esperando! Nós vamos! Você espera 13 anos para sair no blog da minha amiga para que te fala na cara que você é uma merda! 13 anos que você é uma merda! Hoje nós vamos, filho! Disney! É engraçado que eu lembro de ver hoje! Uma vez que você pode ficar com a primeira posição! Chegamos! Animal Kingdom! Mais um dia de diversão aqui! Visita em casa! Vamos ver agora! Uhul! Hoje comemos no restaurante aqui no complexo do Avatar! E nossa, valeu muito a pena! Um restaurante muito legal, muito bonito, preço justo e a comida é muito gostosa! Tem várias opções de carne, frango, peixe, camarão, você pode escolher salada, arroz com feijão, batatas, várias opções! Muito gostoso, vale a pena! Uma hora cansa, né? Estamos na fila para ir no safari agora! Olha lá! Olha lá! Esse é o nosso automóvel! Muito legal! Olha lá! Olha lá! É muito legal! Vamos, vamos para o Hollywood Studios. Hollywood Studios! Todo mundo pronto para mais um parque. Ele também. Animado. Animadíssimo, como você é? Quem está mais animado é o Mickey. Olha essa lindeza, gente. É o Mickey. Isso aqui é a sabedora TV. Sabedora TV. E aí, meu Deus. Esses dois sabem como agradar um amigo. Trouxe o Mario do Brasil. Já fomos em tudo. Está escurecendo. E agora que eu lembrei de vloggar. Gostei muito. Espero voltar aqui em breve. A gente foi na Torre do Terror, no Star Wars. E na montanha-russa do Aerosmith. Ruben, o que você achou? Muito bom. Qual foi a atração preferida? Aerosmith. A montanha-russa do Aerosmith. Muito bom. Fizemos duas vezes. É, porque quando o Michel fica com o Michael, né? E todo mundo vai. E quem tem criança... Explica isso aqui pra eles, amor. Quem tem criança pode fazer... Pode ir duas vezes, né? Os acompanhantes. Tem direito a furar a fila depois pra poder... Quem ficou esperando não pegar a fila. Então a gente consegue ir duas vezes, né? Praticamente. É. Por exemplo, ele ficou com o Michael e eu fui com os dois. Aí depois eu fiquei com o Michael e o Michel foi com os dois. Então eles foram duas vezes em tudo. Muito legal isso. E olha o que esse garoto tá fazendo. Você já viu? Ele tá todo torto ali porque ele tá tudo isso. Após o parque, fomos jantar num restaurante japonês. E o que é costume de muitas pessoas quando comem em algum restaurante, ou lanchonete, na maioria das vezes, é pedir uma bebida com algumas rodelas de limão. Principalmente água e outras bebidas também. Isso é um costume popular não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos também. Além disso, temos a certeza que é uma bebida saudável. E é, de fato. Muita gente espreme o limão de manhã pra limpar o organismo, deixa o organismo mais alcalino, melhora a pele, ajuda a manter o peso. Se por um lado essa bebida tem muitos benefícios, eu quero deixar um alerta pra vocês. Vocês podem até se assustar com o que eu vou falar agora. O restaurante, qualquer restaurante, é o último lugar onde você deveria pedir limão. Porque aquele limão fica o dia inteiro ali estocado. Você não sabe se foi lavado, com que mão foi manuseado. E eu vou mostrar um estudo publicado em 2007 pela revista acadêmica científica Journal of Environmental Health. Eu vou deixar escrito aí pra vocês se você quiser pesquisar mais sobre esse estudo. Eles fizeram um teste de germes em 76 limões, retirados de 21 restaurantes na Califórnia. E descobriu que 70% das fatias de limão estavam repletas de vírus, bactérias e outros micro-organismos. E micróbios danosos, como E.coli. Vou deixar escrito aí também pra você procurar saber sobre esse micro-organismo danoso à saúde. Outro estudo analisado, com limões de 10 restaurantes diferentes, encontrou excreções vindas das pessoas que manipulavam os frutos, ou seja, até micro-formes fecais poderiam estar ali. Por que que eu tô falando isso, gente? Depois que eu cheguei em casa, começou a me dar várias bolhas vermelhas pelo corpo inteiro. Alergia alimentar. E eu acho que foi o limão, pode ter sido outra coisa, tá? Mas foi a única coisa do dia que ninguém comeu e só eu comi. Eu fiquei três dias com bolhas por todo o corpo, rosto, perna, barriga, enfim. E fui parar na emergência, não quiseram me... Até podiam me medicar, mas não quiseram porque eu estava amamentando. E eles pediram pra eu escolher. Você quer continuar amamentando e sair daqui boa? Ou quer ficar boa em cinco dias com medicamentos que eu vou passar? Enfim, eu escolhi meu filho, eu vou amamentar o meu filho. Escolhas que mães têm que fazer, né? E ficar boa em cinco dias. Na verdade, eu fiquei em três, graças a Deus, não foi tanto. Mas na noite que eu fiquei doente, eu dei peito pro Michael. E ele também passou mal, ficou com febre dois dias. Não ficou com bolhas pelo corpo, mas ficou com febre, coitado. Enfim, por que que eu estou falando isso? Pra dar um alerta pra vocês. Muita gente... Eu adoro limão, como limão em casa. Às vezes tomo de manhã. Já fui adepta ao limão todos os dias pela manhã. Eu gosto muito. Mas em restaurante, gente, é melhor evitar. Ou então você pede o limão, lava, vai no banheiro, pede licença, vai no banheiro, lava com sabão. Porque você lavando com sabão, isso quebra todos esses micro-organismos. E corta você mesmo na mesa. Pede uma faquinha e você mesmo corta. Outra opção, você mesmo levar o seu limão. Aqui nos Estados Unidos vende assim. Tem algum conservante com certeza, mas pelo menos você não vai passar por isso. Se você gosta muito de limão na água ou em qualquer lugar que seja. Caipirinha, gente, ou qualquer bebida alcoólica que tenha limão, o álcool corta qualquer micro-organismo. Qualquer fungo, bactéria, etc. Então não se preocupe se você gosta de beber a sua caipirinha. Espero que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Não foi muito bom pra mim, mas espero que tenha ajudado você a não cometer o mesmo erro que eu, né? Inscreva aqui pra mim, quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, acione o sininho pra receber todas as novidades. Curte esse vídeo e a gente se encontra semana que vem com mais Vida de Mulher. Até lá!